Claro, o bairro é precioso, muito seguro, e as pessoas muito elegantes, nós nos chamamos depois. Ô, seu Manolo, onde você aprendeu a falar espanhol? Na escola. Escola? Que daueira. Na minha escola eu só aprendi a pular o muro com uma mão só. E onde fica a sua escola? Em México. Qual você está? México, mano. Que daora, mano, o México, né? Mas, Manolo, você podia me ensinar um espanhol? Ah, sim. Vamos pra lá. A primeira palavra, nó. Nó. Tá. Essa tá fácil, percebi, nó. Vai, vamos. Próxima. Outra. Outra? Outra. Outra. Essa também tá parecida, essa eu consegui também. Vamos pra mais uma. A aula tá da hora. A próxima? A próxima. Adiós. Adiós. Onde você vai? Adiós? Ou adiós? Adiós. 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 É, gente. O pedido tá bombando, hein? Eu nem tive tempo de me estressar com meus filhos, vocês acreditam? O que eles fizeram? Ah, fio, a mãe às vezes não sabe por que tá gritando, mas moleque arteiro sabe por que tá escutando. Você é louco, mano? Hoje o meu celular tá mais agitado que o Galante com o aplicativo novo de pegação. Falando no capiroto. Aí, galera, o papo tá chato, mas eu tenho muita coisa pra fazer agora. Tipo o quê? Andar devagar e engarrafar o trânsito? Não. Fazer uma entrega rápida e manter minha nota maior que a sua. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rapaz, o dia tá tão corrido hoje que não deu tempo nem de fazer a barba. Mas não é só fazer a barba? Não, não é só fazer a barba. Tem todo um ritual, entendesse? E lá no salão que eu vou, eu sou tratado como um reizinho deitadinho lá e vi uma toalhazinha morna e tem uma massagem tântrica. Quer dizer, uma massagem terapêutica. Uma massagem terapêutica e uma navalhazinha bem afiada. Uma navalha? Mas o teu barbeiro o quê? É um pirata? Não, só tô querendo dizer que o local lá me tratam muito bem, diferente de outras pessoas, entendeu? É, mas lá você paga, né? Continuando, um dia eu fui lá fazer salpezinho, ganhei de brinde o cabelo e essas unhas francesinhas. Olha aí, ó. Que aloco, bem tratado sou eu aqui nesse ponto, mano. Melhor ir desapegando. Nossa, seu Manolo, que milagre o senhor por aqui. Vou sentir saudade da sua simpatia, Lourona. Saudade? Saudade é por quê? Por quê? Porque estou vendendo meu terreno. Arrumei uma cliente muito interessada. Estou tão feliz porque daqui a pouco vocês estarão longe, longe, longe. Nossa, agora bateu uma saudade aqui em mim. Saudade? É, saudade de quando você cobrava aluguel lá longe, 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 daqui. Ô, mano, catão. Gentalha. Cinco quilos de pirarucu. Oi! Ai, meu Deus do céu, que... Seu Manolo, o senhor podia ter me avisado que ia chegar, né? Cheguei. Percebi, percebi. Percebi, percebi. Teu esse um presentinho pra você. Pra mim? Sim. Meu Deus, seu Manolo, o que é? Uma passagem para Cancún. Meu Deus, eu sempre sonhei em ir para Cancún. Seu Manolo, eu não acredito. Isso aqui é um boleto, seu Manolo. Já tem dentro do Manolo. Estou convivendo muito tempo aqui no Brasil, né? Está muito engraçadinho. Mas vem cá, o senhor podia ter me mandado um e-mail, um SMS, essas coisas de tecnologia. Não conhece, não? Não, sou um cara, a moda antiga. A moda jurássica, né, seu Manolo? Vamos embora. O Anien se prometeu preparar-me um ravioli especial para mim. Molho de salsa e guacamole, viu? Arrivederci. Bom almoço. Ô, seu Manonito. Sua visita no papito? Não é um Manonito. Manolo para você. Menino, fica falando essa tua gira esquisita aí para o seu Manolo. Até parece que ele vai entender alguma coisa que tu fala. Ué, e se você acha que eu entendo alguma coisa que ele fala também? Nós estamos ali, ó. Pau a pau, entendeu? É normal.